Olá velho, estamos aqui acertando a segunda voz É o meu curso Segunda voz Acertando a segunda voz Aprendendo a segunda voz É o que eu estou aplicando Ele é o meu cobaio Estou usando a Thaline de cobaio Está funcionando Você analisa isso Está funcionando Vamos ver o que sai então Foi a quatro horas da manhã Meu cachorro me guarda latiu Remantei para ver o que era Investi meu casaco de frio Então vi que chegou o mensageiro Amontado meu coro todinho Apinhou e me disse bom dia O borsô da bargana ele abriu Uma carta ao rapaz Que entregou e de novo Amontou e na estrada sumiu Dei a carta pro meu irmão ler Ele leu e me olhando sorriu É convite pra nós e na festa Vai haver um grande desafio O meu pai já correu no vizinho Foi chamar o vovô e o titio Nós cheguemos a pular de contente Lá em casa ninguém mais dormiu Pra quebrar com aqueles campeonatos Nem com o sindicato Ninguém conseguiu Bioleiro que manda o convite Bora lá do outro lado do rio Eles pensam que nós não vai lá Mas nós temos o caboclo de Deus A peteca que do nosso lado Por enquanto no chão não caiu Quando nós chegamos no Nucatia O mais fraco uma hora sumiu Só cantemos moda de campeão E o star que era bom E sequer reagiu Perguntei para o dono da festa Onde foi que o senhor conseguiu Esse star violê o famoso E as modas em nós engoliu Ao festeiro ficou pensativo Me mordeu no cigarro e cuspiu Vocês são dois carros do batuta Me falou pode ter não mentiu Revertão que cantar experimentou Mas o peito falhou E a voz não saiu As violas nós faz de encomenda Nosso peito é tratado e sadio Já cantemos três noites seguidas E as modas nós não repetimos Eu repito é relógio de igreja E o triste cantado diziu E agora com essa vitória Ainda mais nossa forma subiu E vocês não devem discutir Se viemos aqui Foi vocês que pediu Valeu Valeu Mande seu ok Só ok O não ok não precisa Esse não precisa